Eu vou conseguir alforria, a liberdade para vocês, eu sou amigo da Tereza Cristina, a esposa do Imperador. Nas noites de uma cheia, nos feriados, vem aqui me ajudar, vamos construir essa igreja, depois eu vou batalhar, vou lutar para conseguir alforria, a liberdade de vocês. Isso vai entornar pela província inteira e vocês vão perder os escravos de vocês. Naquela época, para que o povoado se transformasse em freguesia, era necessária a construção de uma igreja no povoado. Me ajudem a construir essa igreja, eu vou conseguir a liberdade. O Breia, até hoje, teve coragem de convidar a gente. Esses fatos, eles precisam ser repensados. Então, esse patrimônio de queimado, ele tem, então, uma importância nesse sentimento por parte da cultura afro-brasileira. O que está acontecendo, meus irmãos? O que está acontecendo aqui, calma? É só de agora, vai ser feita, vamos invadir! Essa história, ela tem que ser mostrada, ela tem que ser levada para as escolas, ela tem que ser levada para o povo entender o que aconteceu, o que é um movimento em busca de uma liberdade. Essa história, ela tem que ser levada para o povo entender o que aconteceu, o que é um movimento em busca de uma liberdade. E aí